No coração dessa garota eu vou fazer investimento Eu vou chegar devagarinho até pegar intimidade Garotas gostam quando os homens se comportam com respeito Eu não olhei do peito não, lembravam da condição de sacanagem Estava olhando pro decote da blusinha Estava olhando pro design do shortinho Tá na moda, tá na moda, se for bem pequenininho Tá na moda, tá na moda, quando é pequenininho Lá na zona leste, lá na zona norte, lá na zona leste, lá na zona sul Eu só olho pro shortinho, eu não olho pro bumbum Eu só olho pro shortinho, eu não olho pro bumbum Lá, 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 O coração dessa garota eu vou fazer embejimento Eu vou chegar devagarinho até pegar a intimidade Garotas gostam quando os homens se comportam com respeito Eu não olhei no peito, não olhei pra bunda, condição de sacanagem Estava olhando pro decote pra blusinha Estava olhando pro design do shortinho Tá na moda, tá na moda Se for bem pequenininho Tá na moda, tá na moda Quando é pequenininho Lá na zona leste, lá na zona norte Lá na zona oeste, lá na zona sul Eu só olho pro shortinho Eu não olho pro bumbum, não, não Eu só olho pro shortinho Eu não olho pro bumbum Lá, 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 lá Lá na zona sul, eu só olho pro shotinho Eu não olho pro bumbum, não, não Pro xartinho eu não olho pro bumbum Laiá, láiá, láiá, láiá. Laiá, láiá. Laiá, láiá, láiá. Laiá, láiá, láiá. Laiá, láiá. Laiá, láiá. Que decote, hein, pretinho?